RACERISMANOS RACERISMANOS Hoje eu vou mostrar pra vocês uma missão de Battlefield 3 A Rock'n'Arc Hard Places E no diálogo coloquei legendas engraçadas pra vocês se divertirem Até mais, então falou! O que eles não sabem é que eu estou infiltrado aqui, né? Eu estou sabendo de tudo o que eles estão fazendo O que eles estão correndo atrás de mim, mas isso não vai ficar assim não, galera Vamos ver Ei, Makovic, wake up! É suficiente de dormir, Dream Warrior 34 minutos Você dorme por 34 minutos Estou tomando uma bebida de bebida Isso significa algo? Oh, porra! Embosso! Estão nos árvores! Ai meu Deus do céu, uma emboscada Ai meu Deus do céu, só estou me mijando na urina aqui Ai meu Deus, aqui está explodindo as coisas Esse devia ser mais um como não jogar Battlefield do que um... Sei lá, só sei que eu vou meter tiro na cabeça de vagabundo sem vergonha aqui É, vamos ver Tem um cara ali atrás da pedra Nossa, ninguém atira nele O cara está semi-nu atrás da árvore ali Ninguém acerta ele, vai sobrar para mim Porque eu sou o herói aqui dessa missão Eu sou o herói Quando os caras tem medo de falar Vai lá mano, faz lá você Cara, eu estou preso aqui Eu vou meter um cara aqui Beleza Explodindo as coisas aqui Eu estou preso aqui, não sei porque eu estou preso Pera aí, deixa eu ver se a barra está limpa para eu já sair vazado Tem um cara ali velho, pelo amor de Deus Ah, porque eu estou preso aqui Tem um vagabundo do meu lado Vai, vai Opa, está vindo uns caras ali Está vindo uns caras ali Os caras não é gente boa não Os caras já fazem par que eu estou com o bezerro boa aqui Eu estou sabendo Olha, vamos ver aqui Tem um cara ali Atrás daquela parada ali O cara está escondido atrás do arbusto Ninguém viu, ninguém viu Pode continuar aí, cara É, não por muito tempo né Porque eu sou o mestre dos tiros Caraca Se fosse na vida real Eu já tinha me urinado inteiro de novo As árvores estão se movimentando Atrapalhando meu super poder de tiro no olho de pessoas que não são amigas Pessoas que não tem amor ao próximo Por isso que a gente está atacando essas pessoas No caso, eu estou infiltrado aqui, como eu disse O pessoal dos Estados Unidos está querendo me pegar Está querendo, vamos acabar com esse cara do canal Chris Martins Games Mas não vai ser dessa vez Eu achei que aquele tronco de árvore era alguém Porque parece duas pernas e não é Ele quer que eu vou aqui, beleza Que parada é essa aqui? Vai, funciona ou não? Ah, está virando cara Vou pisar nele Vou pisar no pinto dele Vou pisar no pinto dele Ai, que legal Vou dar tiro no pinto Tiro no pinto do morto Tiro no pinto do morto Tiro no pinto Tiro no pinto Tiro no pinto Vamos falar sobre isso Beleza Após um diálogo muito sério Sobre o que eles iriam fazer Com esse morto Com a missão Retomamos aqui Nossos passos Para a vitória Oh, não Será? Talvez? A vitória? Não sei Eu que vou mandar nessa merda aqui Então vamos Então vamos que vamos Muitos passos Correndo Correndo freneticamente Com equipamentos pesando Até noventa quilos Nas costas Mas o cara está correndo O cara é Prepara o físico Não é igual o Thomas Do Condemnate Criminal Origins Não é retardada Da Heather Então vamos continuando aqui Vai Vuuuuh Che que é isso? Oh meu Deus! Transporte russo! Holy fucking shit! Oh we can't go through them No way no how Enemy units Down there setting up Airdrop rules out a straight route Sir, what the hell's going on here? They're here for the same reason we are, Sergeant We're at war with Russia now Is that what's happening? Are you fired upon? Yes Doctrine says you can return fire if fired upon That's not war Not technically Do you understand what I'm saying? Yes, sir I'm saying we need to get there first You think the Russians are here just because? They're covering their asses We know they're working with the PLR Now let's move it out Okay Yeah, we're just gonna finish one more by starting another And that is our fucking standing Montez, you heard the orders Let's go! Hmm, além dos caras querem me pegar a força Eles vão querer deletar depois todos os meus canais do canal Caramba, os caras são vingativos mesmo O que que eu fiz pra vocês, meu Deus do céu? O que que eu fiz? Beleza, vamos fingir que a gente é um soldado americano do bem E vamos aqui, vamos atacar aqueles russos que estão por ali Eu já tô indo correndo com uma granada na mão Não faço isso em casa, criançada Não faço isso em casa A não ser que você é um menino maloqueiro sem vergonha Então faça isso Corro com uma granada Puxa o pin e corre Puxa o pin e corre Puxa o pin e corre Beleza, vamos aqui Caraca, velho O cara quer me acertar O cara me odeia Deixa eu ver Nossa, tá muita fumaça, cara Eu vou ter que ir lá pra frente Ai, muita explosão Meu Deus, tô com medo Deixa eu jogar uma granada ali Porque eu sei que eu sou o mestre da granada Vamos jogar mais uma ali, ó Vamos ver Opa, o cara tá aqui próximo da gente Ah, explodiu, não matou ninguém Beleza, mas não tem problema não Não tem problema não É mesmo como se fosse uma missão Sem ser um... É... Caramba, como que eu posso explicar? Mesmo sem ser um modo cooperativo Sendo missão do jogo Mas eu podia mostrar Quantas pessoas a gente matou Double kill Headshot Essas paradas, cara Eu acho que Tá faltando isso aí Nessa parte Mas o jogo tá sensacional Eu acho que eu já tô quase na metade do jogo Porque eu não jogo muito Muito tempo Tô jogando Bioshock Tô jogando Do... Do... Do zumbi lá E não tô tendo tempo pra ele Mas eu gostei dessa missão E resolvi gravar pra vocês Beleza Beleza Ele não para de vir russo aqui, cara Pelo amor de Deus Ali Opa Eu acho que acertei Acertei o ombro do cara Uuuu O cara tá no caminhão Ele me odeia, velho Rapaz Ó, já veio um cara com... Todo armado ali Em cima do caminhão Não vai dar certo não Ah, meu Deus do céu Eu tô atrás desse pneu aqui, né O que que ele vai fazer? Vai me salvar, né Ai, meu Deus do céu O negócio tá ficando intenso aqui Meu Deus do céu Me salva Me salva, Chesson Me salva, Chesson Me salva, Chesson É papel vador do lado, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ah Nossa, caramba, velho Nossa, eu vi dois corpos voando lá Caiu um ali ainda Meu Deus do céu O que que foi aquilo? Ah, mas é muito legal essas coisas, velho Eu me divido pra caramba Olha minha felicidade na voz Você vê minha felicidade na voz Você vê um sorriso maroto nascendo assim Na minha narração Com essas coisas É muito... Muito importante Esses caras são os maneles Depende de mim pra fazer as coisas, né Apesar que é Nós somos soldados unidos, né Não, eles fizeram eu vim pra cá Pra ir pra frente Ah, vai tomar no meio do rabo, vai Beleza Ali tá pegando fogo ali O negócio tá aprendendo Parou de pegar fogo Do nada Parou simplesmente Sumiu Evaporou Mágica Acho que os caras vão... Caramba, vocês tão me odeia Ah, então os caras tão querendo me pegar Porque eu cancelei o como não jogar Do Jack Chan Stuntmaster Beleza Não vai ficar assim não, cara Eu vou me vingar nessa merda Nessa missão Pelo menos dois eu vou ter que matar Dois vai morrer pela minha mão aqui Não tem problema não Fora os russos, né O russos é um negócio é meter pipoco mesmo Sem dó É... Espero que o governo russo Entenda que eu tô narrando uma brincadeira Não falando russos de verdade Porque russos de verdade São uma máfia Máfia... É... Vou falar palavrões aqui Mas vocês entenderam E tá vindo um bagulho de um tanque muito louco ali Eu não tenho lugar pra me esconder Deixa eu já tentar acertar essa merda E esconder atrás desse murinho aqui Esse murinho vai salvar minha vida Vai ver Agora eu vou acertar mais outro aí Não morreu, velho Pelo amor de Deus Sai vazado Meu Deus do céu Beleza Duas horas pra recarregar o negócio Ah, agora explodiu Beleza, agora ficou bonito Gostei de ver umas coisas cinematográficas Aquela lente manchada Beleza, tá bonito, tá bonito Cadê? Eu quero ver russo aqui Cadê um russo ali? Olha, olha, olha Opa, sem querer, cara Foi sem querer, não foi? Foi... Contra a minha vontade, cara Caramba, que vesgo Ah, beleza Conseguimos derrotar o pessoal desse campo de batalha Vamos correr freneticamente por esse barro nojento Esse barro nojento Que está borrando minhas botas Depois eu vou ter que limpar com... Limpar com... Escova de dente, sim E aqui mais outro campo de batalha Frenético Que a gente vai ter que ser o ninja samurai aqui O ninja samurai da metralhadora, né? Porque espada não dá pra usar com os caras aqui, não, velho Se fosse o Chuck Norris Ele usaria aquelas estrelinhas de ninja Pra atacar daqui e acertar uns 5 de uma vez, né? Mas beleza Aqui não é assim Não está sendo assim Ah, vamos ver Tem um cara escondido ali Tá voando caixa pra todo lado Papel, tá uma coisa... Tá coisa maluca Quero ver quem vai limpar isso aqui Quero ver quem vai limpar isso aqui Quero ver Não vai ser eu Porque eu estarei Gargalhando minha vitória Não a vitória do time do States Mas a minha vitória Porque os caras querem me sacanear nesse vídeo Eu percebi Não vai ficar assim, não Caramba, Tanque Você entrou na minha frente, meu Pelo amor de Deus Mas é um Tanque amigo, né? Tanque amigo, só que eu que vou acabar matando uns 60 aqui Quer ver? Beleza Um Vamos ver Dois Dois de uma vez Não, não foi Fingiu que morreu ou não morreu Três Quatro Não sei Cinco talvez Não sei Não deu pra ver Deixa eu jogar uma bazuquinha ali Não sei nem pra que que serve isso Não serve pra merda nenhuma Mas daqui não serve pra merda nenhuma Vamos no tiro mesmo Olha lá, tá vindo O cara só vem dali, ó É só ficar com a mira ali E meter tiro, cara Certeza Pode ter, olha, é isso que é foda É, por isso que Agora eu entendo Por que o pessoal só joga o co-up Só joga o co-up Por quê? Porque não é uma coisa lá Os caras só saem dali É só ficar mirando e atirando Não é uma coisa que você já espera É você, os caras vêm Dá uma facadinha por trás Aquela facada sensual Não é que nem aqui Que os caras nem sabem do mesmo buraco Só que eu gostei muito dessa Dessa missão em si Porque ela Ela é frenética Ela é frenética Ela não para Se sai de um já começa a outra Agora as outras missões que passaram Não teve tanta importância pra mim Eu não achei tão divertido Apesar do Battlefield 3 ser muito foda E eu espero que o Battlefield 4 Surpreenda A toda nação do universo É... Da galáxia E da... Dos pós cósmicos Entendeu? Nossa cara Você fumou drogas? Não, eu não fumo drogas Eu tenho muita imaginação nessa minha cabeça Cabeça muito inteligente Sabe? É uma inteligência sem fim Aqui ó Certeza vai ser outro campo de batalha Aqui os cara tá vindo frenético Então vamos lá Vamos pular aqui que o bagulho vai ficar louco Olha, tem um cara se escondendo ali Os cara me deixaram sozinho Deixa eu sair vazando Os cara eu pulei sozinho Tipo, vamos lá, vamos lá Tipo, só eu pulo na piscina Tá ligado? E os cara me enganaram lá pra trás Beleza, os cara me enganaram aqui Ô meu Deus do céu Tem um cara me acertando Não sei da onde ali Cadê? Deixa eu vir pra cá Pra ver da onde o cara tá me acertando Caramba Por aqui, cadê? Deve ser aquele ali Sem vergonha, safado Cachorro Eu dou o dia inteiro e você Cochão e fronha Seu sem vergonha Aí meu amigo ali tá... Só carrega a arma toda hora que eu olho pra ele Tá carregando a arma Mano, eu vejo um rastro de bala indo pra lá Puta merda Inteligência artificial de bosta Vai ter um cara ali Ó, o cara ia atacar uma granada ali Só que eu fui mais esperto Esse aqui é meu brother Esse aqui é meu brother Eu não vou acertar ali não Nossa, tá um sol de lascar Acho que tá uns 40 graus Eu tô me queimando aqui Segurando essa arma louca Com o meu uniforme de soldado pesado Ô, louco, mano Matei dois ali É pra você ver que eu sou o herói dessa missão Eu sou o herói Aqui carrega a minha bala Beleza Geralmente Outra vez que eu joguei Eu troquei a arma Porque a minha bala tinha acabado E eu não percebi que tinha ali um... Um reload Um balcão de reload ali pra mim Então, voltando ao assunto Eu percebi que eu sou o herói dessa missão Eu sou o herói Sendo que eu sou o traidor dessa merda aqui, né? Beleza, não tem problema não A gente tem que... Usar o personagem pra enganar mesmo Isso aí, tem que ser assim na vida real também Você usa um personagem Usa uma carapuça, tá ligado? Você tem que ser o lobo No covil de ovelhas Covil de ovelhas Acho que nem existe aí Beleza, e se não existir Tá perdendo tempo Que seria uma coisa legal Tem um covil de ovelhas por aí Ai, jogou granada Meu Deus! Que que é isso aí? O cara tá do meu lado E não atira em mim, mano É muita burrice mesmo Olha lá Olha lá Ô, o cara sobreviveu O cara é o quê? O Chuck Norris aqui Eu só falo o Chuck Norris nessa merda Mas o cara é ídolo O cara é mestre O cara sozinho Mata 7 bilhões de pessoas no mundo Se ele quiser Com um chute Olha lá Olha lá Tá vindo uns tanques muito loucos O que que eu tô fazendo com essa granada? Tem que ser na bazuca mesmo Beleza, vou recarregar Né, enquanto isso Eu já levei 5 tiros, né Beleza, vamos ver Deixa eu jogar aqui Acertei um Preciso acertar mais um Vamos ver Nossa, é uma lerdeza sem fim Nossa, foi mal Desculpa aí Depois passa a conta pros Estados Unidos Deixa eu ver Ai, eu acertei na cabeça de um amigo aqui E ele tá vivo O detalhe é esse Ele tá vivo Beleza Ai, caramba Preciso acertar mais um tiro Mas a lerdeza é tanta aqui que dá até nojo Eu vou dar ânsia de vômito aqui Tão lerdo que é Beleza Deixa eu só recarregar aqui antes É, recarreguei só a minha bazuquinha, né Mas beleza Meu Deus do céu Acho que tá a Rússia inteira aqui, né Todo... Se você é homem E mora na Rússia Aliste-se Vamos naquela batalha lá Do Hard in Place em Motherfucker E só eu atiro Não, detalhe é esse Tem uns caras atirando Mas eles tão acertando Olha lá Repara que a bala passa... Acerta a árvore, mas não acerta o cara Meu Deus, se isso é treinamento do exército Eu não quero participar nunca dessa merda Né, tá salvando aqui Quer dizer que a gente já derrotou todo mundo A gente não, né Eu, né Derrotei todo mundo Então vamos lá Ai meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui? Ai, eu tô longe do grupo Esse grupo para e não me avisa Sgt. Campo, Cedril Sir Nós não estamos equipados Para tomar a Rússia Brigade Talvez nós devemos reconhecer isso Isso é manoeuvral warfare, Sgt. Se você não gostar, Se você não gostar, Você pode virar a F***n Air Force General! Você nunca me deixou antes Agora Eu não estou esperando Para fazer essa tarefa Absolutamente, Sgt. Não, Sgt. Olha, eu desculpe, Mas isso é completamente irreversível Eu tenho desculpações Sgt. Campo, Blackburn Push on As required Let's fast air Faço da Suas as minhas palavras milagre Holy pokn Chet Aaaaaaaa Morrer vagabundo Ai que merda velho Sgt. Campo, Aaaaaaaaa Faltava um milimetro Gold 아무� Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oi que merda velho Mas ela você espira Sem problema, eu acho que o esquema é ficar parado aqui, atrás dessa pedra. E não correr, não maluco pra lá, que o avião é mais rápido, né? Eu não corro igual o The Flash aqui, nem sou super-homem. Ai, meu Deus, eu tenho medo disso. Mas esse é o meu brinquedinho. Eu mandei esse avião vir aqui, atacar a gente, entre aspas. Atacar a gente, entre aspas. Deixa eu me esconder atrás desse cano, desse duto anal aqui. Ai, meu Deus. Uh, beleza, beleza, condicionado. Vamos vazar, vamos vazar. Temos que passar aquele lado, temos que ultrapassar a ponte, porque ali nos espera uma arma que vai derrotar essa merda. No caso, eu implantei essa arma aí pra falar, nossa, eu salvei vocês, eu sou amigo. Mas não é bem assim como vocês puderam ver no decorrer do jogo. Deixa eu me esconder atrás. Meu Deus, dá pra ver o inteiro aqui atrás dessa carcaça de gama, que eu tô ferrado. Ai, eu acertei, eu acertei. Não acertou, burro, burro. Tá dando um flare aqui, que eu tô ficando cego aqui, de tanto som na minha cara. Vamos esconder atrás dele. Eu vou esconder atrás desse cara aqui, velho. Esse cara vai ser minha armadura. Armadura. Hum, pensei que era uma arma mole. Hum, safadozinho. Caramba, meu, eu tô ficando rouco só nesse gameplay aqui. Cadê, cadê? Ai, meu Deus, não deu tempo de pegar a arma. O cara já vai vindo fuzilando, meu Deus, eu tô atrás de uma carcaça, velha. Aqui, a gente tem que pegar essa arma e derrotar. Pega. A gente tem que derrotar essa nave de propósito. Vai, vai, atira, vai, atira. Ai, meu Deus, cadê? Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, já voltou, não vai dar tempo. Quero atirar de novo, velho. Vai. Caramba, ele não dá a opção de atirar de novo. Ai, meu Deus, agora eu tô sem proteção aqui. Ele até sumiu da minha tela dela. Nossa, velho, aquele misto acertou ele agora. Caramba, o cara é seguidor mesmo, hein. Beleza, ganhamos aqui. Só que a gente tem que voltar ali. Por quê? Oh, shit. Bom, eu falei que pelo menos... Olha, o sangue sumiu de repente. Apareceu e sumiu. Eu falei que pelo menos eu ia matar dois desses vagabundos, né? Só pra me vingar, que os caras querem ver meu mal, né? Sem vergonhas. No caso aí, como soldado, eu disse que eu sou o, entre aspas, Steve. E eu percebo que o sangue está piscando ali no chão. É um erro bug do game. O que que tá acontecendo? Minha placa já tá indo pro pau. Olha o fogo no chão. Tudo bem, eu sei o que você vai pensar. Talvez se eu tivesse feito algo diferente, eles ainda estariam aqui. Isso é uma guerra. E as coisas acontecem na guerra. Agora, nós ainda temos um trabalho para fazer. Nós temos que chegar no Capra, nós temos que chegar no primeiro. Mas se os lukes estão lá ou não. Não há jeito. É só nós. É você. E esse foi o gameplay da missão Hard and Fucking Places, Motherfucker, que eu esqueci o nome, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra ajudar o canal pra caramba. Se você gostou muito, favorite. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo qualquer do canal. Falou! Tchau, tchau!